Olá turma, terça-feira começando o nosso material novo, isso mesmo, olha lá, nós vamos começar com explorar em atividades 3, apostila nova, cheirinho de aprendizagem, isso mesmo, e nossa primeira página traz uma imagem onde podemos imaginar qual será o tema trabalhado, olha lá, tem uma indiezinha, parece uma indiezinha, né, tomando água, e aqui está a pergunta, o que a menina da imagem está fazendo? O que será que ela está fazendo? Que delícia, ela está tomando água, vocês aí andam tomando bastante água, cuidando da saúde, e a mamãe, papai e os irmãos também, não esqueçam de beber água, viu turma, tem gente que só lembra de beber água quando dá sede, e não é assim que funciona, Você tem que beber toda hora um pouquinho de água para hidratar o nosso corpo, os nossos órgãos, como a Pro já ensinou Bom, na página 11 tem uma canção, só que antes da Pro passar o vídeo dessa canção, eu quero saber aí por que nós usamos a água em casa Vamos lá, para tomar banho, para escovar os dentes, para limpar a casa, damos água para os nossos bichinhos É, eles também precisam de água para o organismo deles Nós bebemos a água para lavar a louça, molhar as plantinhas, fazer comida Nossa, para fazer comida, que comida será que vai a água? Em várias, na verdade, na maioria, né turma? Só que um exemplo muito bacana é o arroz O arroz vai a água, o arrozinho branquinho que vocês comem, vai a água E tem outras N receitas que vai a água E aqui vai a atividade de hoje Eu quero que vocês façam aí com a mamãe, com a ajuda da mamãe, principalmente se for no fogo Uma receita que contém água Eu vou dar uma dica aqui, que eu sei que vocês adoram Que é a gelatina Isso, a parte fria da gelatina vocês podem fazer E a parte quente a mamãe pode preparar para vocês Porque só vai água, mistura no pozinho Então, a atividade de hoje, eu dei a sugestão da gelatina Mas se quiser a mamãe fazer o arroz, na hora de lavar o arroz Ou colocar água, sempre com muito cuidado E sempre com o adulto do lado, tá bom turminha? E tem outras receitas também Que eu vou ficar super feliz em saber Qual vocês fizeram aí na casa de vocês Tá joia? Agora nós vamos conhecer a letra da música da página 11 Primeiro eu vou ler para vocês E depois nós vamos conhecer em forma de canção Então ó, água para quê? Para o mundo ter jacaré Peixe, boi, lambari, oceano e guarapé Tem que ter água aqui Para pesca do pescador Para uma rosa se abrir Para se curar do calor Tem que ter água aqui Para a gente fazer um chá Você fazer xixi Para a vida continuar Vai ter que ter água aqui Isso mesmo A letra da música fala de como a gente precisa da água Olha lá O pescador está pescando Ele precisa da água Porque o peixe vive na água E ele está tomando um chá Olha lá Outra receita que vai a água O chá Isso mesmo O chazinho que ele está tomando Legal, né? Turma Vou me despedir aqui E vou deixar o link dessa musiquinha Lá no WhatsApp da mamãe Tá joia? Um grande beijo Vou esperar qual receita vocês vão fazer Na aula Zoom Vou trazer a minha gelatina Será que vai ficar boa? Durinha? Vamos só Terça-feira, dia de tarefa Página 27 Leia o poema com a ajuda de um familiar Depois complete o desenho com pingos de chuva Então, turma Vocês podem fazer o pinguinho de chuva como preferir Com qualquer recurso que vocês tiverem aí Usem a criatividade Um dia de chuva Dona Saúva Muito assustada Não sai de casa por nada Fica na janela Toda arrepiada Com capa de chuva Cobertor e luva Anitta Adams Olha lá Saúva é a dona formiguinha aqui Aquela formiguinha bundudinha Tá bom? Relenha aí com a familiar E faça uma atividade com muito capricho Música Música E faça uma atividade com muito capricho